Música Alunos de 47 escolas municipais estiveram no auditório Elis Regina no Complexo Argos participando de uma formação com profissionais da TVTec Jundiaí. Hoje nós reunimos aqui no auditório Elis Regina cerca de 100 crianças e 50 coordenadores, diretores e professores das escolas municipais para que nós fizéssemos uma formação básica de audiovisual e também de transmissão no Instagram, com o intuito de fazer as transmissões ao vivo e o registro também dos Jogos da Mente Inovadora. O grupo recebeu orientações para gravação de vídeos com tablets. Na atividade prática, todos saíram pelo auditório gravando, de acordo com as dicas. Eu aprendi várias coisas que eu tinha dificuldade e hoje eu acho que eu aprendi mais um pouco para aprender mais. Eu acho que eu vou conseguir gravar melhor, vou conseguir segurar melhor a câmera sem tremer e o ângulo também. Para conseguir tirar as fotos, conseguir fazer stories, também fazer vídeos sobre o projeto da escola e várias coisas. Os estudantes vão fazer gravações de vídeos nas escolas e depois o material será editado e divulgado pela Prefeitura de Jundiaí. No dia 6 nós teremos em todas as escolas municipais a preparação para o torneio dos Jogos da Mente Inovadora e enquanto as crianças da sala jogam, outras crianças que vieram aqui se preparar vão estar filmando tudo isso acontecendo. Então nós teremos essa transmissão ao vivo de todo o campeonato das escolas e teremos também essas filmagens pela mão das crianças. Então nós veremos a visão deles de tudo isso acontecendo. Jogos da Mente Inovadora Jogos da Mente Inovadora